Então, batalha do sonho que o que vocês querem ver? SANTE! Então, a minha cultura é batalha do sonho que o que vocês querem ver? SANTE! Um, de, um Uou, na, 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 na Eu ando bem problemático Mas o problema nunca foi o ato de lidar com tanta gente E sim o fato dessa perda de até que que sozinho Quase sempre eu sou escravo da cadente Meus amigos saíram do meu lado E lembrando que meu ego me deixou certo de vez E o foda-se na chapa E o meu dá-lhe a ter que se sentir culpado E por fazer o que você não fez me se for não, você Isso aqui não é meu plano, é destino Eu já sabia desde pequeno Que a salvagem desprezida E hoje em dia é um papo de dinheiro Em cada esquina que eu rio, não Eu rio pra caralho, mano Rodeiro e todo batalhando Seis anos, só seis horas, mano E eu converso com os seres de outro plano Enquanto mais eu vejo eles, mais eu quero ser louvão A vida é pior, a vida lá não tem sempre em troço É difícil de decidir Se os inimigos se escondem Hoje em dia a vida se abraça A vida é pior, a vida lá não tem sempre em troço É difícil de decidir Se os inimigos se escondem Hoje em dia a vida se abraça A danada é um sumano, é tão de moda Atividade aí no pó, que gostou da de mim É que esse ano vem com ele Flor e a chulera pra botar seu dois de pia Esses caras de esquisito, matando seu alvado, tá morrendo Não sei decidir pra algum florento e eu cumprir E meu ponte nunca apagar O filho de uma e solteiro Mas eu sou pra você o que Soltar a chulera, a chulera, a chulera, a chulera Sinal de um rio, na vida, uma tarde O bebê de desistir, tá de mal Já morre na chuva, tem teu gole a chuva Enquanto é a luta, a chuva, com ninguém Minha hora sinal, entrando 529 Pega a luta, lisa e 4-4 Cai-se, mapas dok-lé Pelo de rimas, nada leve Bebo da na mc, jogo vou sentindo no clima, nada leve Morreria, teu jogo vira Seu jovem é tudo nosso Agora assiste o nó jogado A vida éthan fez assim Minimigo, tá tudo o fim Até o fim de perto E é a mcc Morreria, tá o jogo vira O ê a mincar jetztem Agora assiste o nó jogar Sinal de um rio, seva A vida éthan fez assim Minimigo, tá tudo o fim Até o fim de perto E é a mcc Eu que acho que é difícil do ano do século A fé é forte, mas o mal faz certo Ares é sincera, mas eu sei que tem Acelerando na curva, o inimigo tá na garupa da meia-meia-zeca Eu quero o último batido, eu não deixo a culpa Pra ficar outra vida, então garoto também vai ter que agir Já mataram a linha, essa vida louca é corrida Porque as ideias não só vai ter dez de vez assim Eu tô bebendo todo dia, fudendo todo dia Pra tentar quebrar a rotina desse maldito lugar Esse caô tem todo dia, ninguém dá ironia Do enredo que já dá pra imaginar até o final Sem eróis, se cruzarem a linha, se esclare Se pagar de louco, fica em choque A gente é que o mundo é pequeno Cuidado pra receber que vai passar com medo Reserva de matão, as famas ainda correm no fim O risco é um penso no fim A bebida pra tomar fim Me jembe no balão, subir Eu corre, corre, corre Calma, não me beijar É difícil de decidir Se das inimigos se esconder É dia de vacina, se a caça Corre, calma, não me beijar É difícil de decidir Se das inimigos se esconder É dia de vacina, se a caça Aulas Aulais.